Bloodborne é mais uma obra do diretor Hidetaka Miyazaki, mas dessa vez como um jogo exclusivo de PS4, desenvolvido pela FromSoftware lançada em março de 2015. Seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo do quadro Review Nota 10. Os critérios são o enredo, personagens, design, áudio, gameplay e performance. Esses são os critérios para se chegar na nota final do jogo. Em um outro vídeo eu explico o porquê desses critérios, para um entendimento melhor do porquê desse quadro, beleza? Vai estar no link da descrição. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando com o enredo, Bloodborne não tem uma história fixa e linear. A história é contada por meio da descrição de itens, coisas no cenário, quests e algumas cinemáticas durante o jogo. Mas tudo de uma maneira interpretativa, nada é dito com clareza. Eu vou dar um exemplo de uma quest onde você encontra a voz de uma menina, em uma janela, literalmente tá, só uma voz, que conta que sua mãe havia ido procurar o seu pai que estava demorando para voltar. Mas a mãe havia esquecido a sua caixinha de música que usava para acalmar o pai em momentos de insanidade. Então a menina lhe entrega a tal caixinha de música e pede para você encontrar a mãe dela, ou o pai. Daí então, quando você encontra o pai da menina, que é um padre, conhecido como Padre Gascoigne, que é... Esse cara aqui. Ele é o primeiro boss obrigatório do jogo e nesse momento você encontra o padre terminando de assassinar uma fera e vê vários corpos de feras em volta dele. E quando ele vê você, ele começa a te atacar enfurecidamente. Aqui provavelmente você vai morrer algumas vezes. Mas aqui também está um detalhe interessante. Se você usar a caixinha de música que a menina te deu, ele vai ficar confuso abaixando a guarda e te dando brecha para atacar. Até que ele se transforma e o bicho pega. Você morre umas 6 ou 7 vezes. É, faz parte. Mas depois de algumas tentativas, você consegue derrotá-lo. E então após matá-lo, ao investigar o local, você vai encontrar o corpo da esposa dele em um lugar próximo. E aí que está a parte interpretativa que eu mencionei no início. O que será que aconteceu ali? Será que ele matou a própria esposa sem perceber em um momento de insanidade? Ou será que as feras mataram ela e ele ficou louco e perdeu a razão de vez ali? Não tem como saber. Você decide. O que seria mais provável? Conseguiram ver a complexidade em apenas uma quest? E isso é só no começo do jogo. Quanto mais você avançar no jogo, mais coisas você vai descobrindo sobre o universo do game. Mas tudo vai se encaixando como um quebra-cabeça. Mas de forma interpretativa. Onde cada jogador pode chegar em uma conclusão diferente sobre o universo do jogo. E os seus acontecimentos. Mas isso apenas se você se atentar aos detalhes. E ler a descrição dos itens. Senão você pode terminar o jogo e ainda assim não entender nada. Fora os três finais do game. Bloodborne não tem uma forma comum de contar sua história. Mas isso é uma marca assinada de Hidetaka Miyazaki. Pois todos os seus jogos são assim. É a mesma coisa em Demon's Souls. A mesma coisa na franquia Dark Souls. E agora em Bloodborne. A história do universo do game é sensacional. Mas fechamos o enredo então com a nota 9. Pois apesar de ser um universo incrível. E mais fácil de entender que a franquia Souls. Ainda assim é um universo complexo e difícil de se entender. Deixando umas pontas soltas. Talvez para um próximo game. Mas não sabemos até o momento. Então vamos fechar com 9. Bloodborne não tem um personagem para nos apegarmos. Nós criamos nosso próprio personagem. O máximo que podemos fazer é escolher o background para o personagem. Se ele é um jovem. Um idoso. Um sobrevivente. E por aí vai. A criação do personagem é bem simples e básica. Definitivamente não é o foco do jogo. Mas você pode brincar um pouco com isso. Tentar fazer uns personagens bizarros ou bonitos. A graça no quesito personagens está nos outros personagens que estão no jogo. Que são incríveis. E como eles se relacionam com o seu, claro. E da forma que as coisas andam no jogo. Não se faz necessário que tenhamos um protagonista. Pois o protagonista se torna você mesmo com o tempo. Não posso falar muito de nenhum dos personagens. Se não seria spoiler. E eu já falei demais sobre o Padre Gascoigne. Então embora não tenhamos um personagem com personalidade no jogo. Ainda assim podemos fechar com uma nota 10. Pois o jogo mostra que não precisa disso. Para nos apegarmos ao nosso personagem. Bloodborne é claramente inspirado pelo clássico Drácula de Bram Stoker. E os contos de Howard Phillips Lovecraft. Conseguimos ver isso pelas roupas dos personagens. Pelos monstros que encontramos no jogo. E pelo ambiente extremamente sombrio em que caminhamos. Em alguns momentos chega a te dar medo de fazer um caminho correndo. Pois você pode ser surpreendido por um inimigo inesperado. E acredite. Você vai ser surpreendido. Não conseguimos enxergar bem em alguns cenários. Mas isso não é ruim. Dá para ver que é feito propositalmente para te surpreender em diversos momentos. E esses detalhes são simplesmente incríveis. A cidade do game parece uma versão steampunk de Londres. Muito bem feita. E os cenários se interligam de uma maneira tão natural. Que você não percebe que está voltando para um lugar em que já esteve. É simplesmente sensacional. E comparando com a série Souls. A interface de usuário de Bloodborne. É simplesmente a mais intuitiva. E combina melhor com o design geral do game. Já as animações do jogo... Que foi? Achou que ia dizer algo negativo? Não. Bloodborne tem a animação mais fluida da franquia Souls. Mesmo com a taxa de quadros em 30 fps. As animações de todos os personagens são bem feitas e bem polidas. Tanto quanto do nosso personagem. Quanto dos NPCs. No quesito do design. É impossível dar uma nota menos de 10. A única voz que se ouve lá são os sonhos de beijos. No quesito áudio. Vou começar com a dublagem. Que tanto em português quanto em inglês. São vozes boas que combinam. E tem uma qualidade sonora de locutor bem gostosa de se ouvir. A trilha sonora do jogo é simplesmente impecável. Durante o caminho do jogo. Em diversos momentos. Só escutamos o som de nossos passos. Nossos ataques aos inimigos. O som das chamas. O som dos inimigos. Em muitos momentos. Só temos um silêncio. Que nos deixa apreensivos o tempo todo. Mas em outros momentos. Temos uma trilha bem silenciosa. Calma. Com o som dos ventos. Sino da igreja. Até que vem um contraste orquestral. Quando você chega em um boss. Você se depara com um boss. E cada boss tem uma música própria impecável. Algumas calmas com chefes não tão calmos assim. Algumas frenéticas com chefes frenéticos. E outras gritantes com chefes que parecem. Mas não são tão difíceis assim. E algumas são bem marcantes. Eu vou mostrar uma só de exemplo. Que para mim foi a mais marcante de todas. Que é quando você enfrenta a Fera Clerical. ? O que é isso? Eu mostrei só uns trechos da orquestra, mas depois dessa trilha, acho que podemos concluir que é nota 10. No quesito gameplay, Bloodborne pega a base que foi desenvolvida na série Souls, mas com uma estrutura de combate diferente, mais rápido e frenético. Enquanto em Dark Souls você tem armaduras com pesos diferentes, espada e escudo, em Bloodborne você tem roupas de couro leves e armas menos pesadas. O que faz sentido com o enredo do jogo, pois eles são caçadores e precisam ser rápidos para lutar com as feras, que muitas vezes são mais rápidas que você. Todas as armas possuem duas formas e você pode alterar essa forma à vontade durante o combate. E pode usar sempre uma arma na mão direita, uma pistola ou tocha e escudo na mão esquerda. E temos armas que se transformam em armas de duas mãos, que dão ataques mais pesados e podem tirar mais dano do inimigo, apesar de te deixar um pouco mais lento no ataque. E isso influencia na estratégia de combate do jogo, que varia muito de acordo com cada inimigo ou cada chefe que você enfrenta. Em Bloodborne a melhor defesa é a esquiva, tenha sempre isso em mente, dificilmente vai vencer um boss fight de primeira. Então observe bem os movimentos do inimigo na primeira vez e na segunda tentativa, bole uma estratégia, escolha bem seus equipamentos e tente sempre esquivar no time certo para evitar os danos. Mas mesmo se não conseguir, não se estresse, relaxe, tome um chocolate, respire fundo, reflita na experiência que obteve no último fracasso e tente novamente, visando um sucesso, claro. E lembre-se que paciência é uma virtude e é o truque chave para ir bem nesse jogo. Não seja afobado querendo que a luta acabe rápido, vá tranquilo e aproveite o combate. Mesmo que demore 10 minutos de combate, você vai perceber que ao vencer, vai sentir que é uma vitória extremamente gratificante. Provavelmente vai querer abrir uma taça de vinho, soltar fogos e contar para os amigos. A satisfação de vencer uma batalha difícil é o que faz o jogo ser tão divertido e gratificante para nós jogadores. Concluído tudo isso, o gameplay fica com nota 10. Por último, o quesito performance. Se você achava que aqui ia ser o mais difícil ponto, na verdade é o mais fácil. O jogo performa bem. Em toda a minha experiência, o único lugar que eu senti queda de quadros foi num lugar chamado Edifício de Conferências, onde eu queria farmar XP em um lugar específico. E são muitos inimigos atacando de uma vez só, com vários efeitos de líquido ácido que os inimigos jogam na nossa cara. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que faz até sentido o jogo engasgar. Mas não engasga a ponto de atrapalhar. Isso só acontecia no meu PS4 Fetch. Quando troquei para o PS4 Pro, isso já não acontecia mais. Fora esse lugar do jogo, eu não presenciei queda de quadros ou ao menos não senti. Tudo flui bem, nada de ficar preso em paredes ou objetos, a não ser que o boss prenda você num canto. O que é difícil de acontecer, mas não vejo como bug, e sim como parte do desafio. O modo online funciona bem até hoje, tanto para a cooperativa quanto para a PVP. E mesmo hoje, com o level bem alto no jogo, o desafio ainda é alto. E bugs são raros de acontecer. No fim, a performance também é nota 10. Bloodborne se mostra uma obra-prima em relação aos seus antecessores, fechando com uma nota 9,8 em nosso review nota 10. E para terminar, eu vou dizer o que poderia melhorar no jogo. Esse ponto já não conta mais pontos, mas só coisas que eu gosto e que eu ia achar incrível se tivesse no jogo. Mas não é algo para se descontar pontos na review, e sim uma opinião pessoal. E o que eu adicionaria no jogo seriam cinemáticas em alguns chefes específicos do nosso caçador matando a fera, de uma maneira diferenciada, talvez usando diferentes armas. Isso daria mais vida ao nosso personagem, e não sei vocês, mas eu acharia ele mais inesquecível dentro do game. Mas isso é só um detalhe que no final não se faz necessário. Bloodborne é uma obra-prima sem dúvidas. Se não entenderam como funcionam os critérios para avaliação, acesse o link na descrição, lá eu explico melhor. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, compartilhem, se inscrevam e ativem o sino para receber as próximas análises aqui no canal. Tenham um ótimo dia, ou um ótimo término de dia, e espero vocês em um próximo vídeo. Fui isso. Fui isso. Fui. Obrigado.